E aí rapaziada do YouTube, que Deus abençoe a todos vocês, e eu vim aqui compartilhar um dos meus primeiros pimentões aí ó, o meu pezinho de pimentão, olha que coisa mais linda hein, olha esse fruto, saudável, ainda tá nascendo mais ó, tá florida, tem mais aqui ainda, olha só que coisa mais linda, o pezinho de pimentão aí pra vocês, como é que tá, que coisa mais linda hein, com fé em Deus, dá muito mais ainda, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.